Fazemos mais uma oração, pedindo que o Senhor nos abençoe agora no estudo da sua palavra. Assim como você está, por gentileza, feche seus olhos e ora comigo. Pai Santo, estamos em tua presença mais uma vez. Que toda a honra e toda a glória sejam dadas ao teu santo nome. Aqui viemos para louvar o teu nome, para adorar-te na beleza da tua santidade e também para ouvirmos a tua voz, através da tua palavra. Ela será estudada mais uma vez e suplicamos que o teu bom e santo Espírito seja o nosso professor. Que ele abra nossa mente a compreensão e que ele abra o nosso coração a aceitação dos teus conselhos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar o estudo desta hora, refletindo com você, num conceito em teologia que nós chamamos de verdade presente. É um conceito que talvez você já conheça, mas se você não conhece, queria que você conhecesse a partir de agora. O conceito teológico de verdade presente é que Deus tem, em cada momento da história, uma mensagem a ser apresentada. Deus tem uma mensagem clara a ser dada em cada momento da história. Vou dar um exemplo para vocês. O que você acha que era a verdade presente para Adão e Eva? Hã? Éden? Não, Éden era o local que eles moravam. Qual era a mensagem de Deus, a principal mensagem que nós chamamos de verdade presente para Adão e Eva? Adão e Eva, estão vendo aquela árvore lá? Não coma dela. Se você comer, você vai? Tinha uma mensagem mais importante para Adão e Eva no Jardim do Éden? Não. Isso é verdade presente. Se você comer daquela árvore, você vai morrer. Não coma. Verdade presente. Vamos viajar cerca de 1.600 anos, a partir de Adão e Eva, e nós chegamos a uma época em que a humanidade estava completamente entregue ao pecado. Deus então resolveu acabar com o problema do pecado. Nos dias de Noé, qual era a verdade presente? Eu mandei construir um barco. Está completa a mensagem? Não. O que falta? Entra nele. Quando vier o dilúvio, a terra inteira será inundada e não importa se você sabe nadar ou não, só vai sobreviver quem entrar aonde. Isso é verdade presente. Não tem coisa mais importante a ser anunciada. Vai vir um dilúvio, o planeta vai ser inundado, só existe uma forma de escapar, é um barco, você tem que entrar nele. Quem entrar vai se salvar, quem não entrar vai se perder. Quantas pessoas acreditaram na mensagem de Noé? Ele mais sete, os oito se salvaram e toda aquela geração pereceu nas águas do dilúvio. Todos morreram porque não acreditaram na verdade presente, na mensagem de Deus. Agora vamos voltar para o século XXI. Você veio adorar a Deus nessa manhã de sábado, está dentro de uma igreja e logicamente a pergunta que você já está fazendo é, pastor, qual é a verdade presente para nós hoje? Porque em cada momento da história houve uma verdade presente, certo? Mas então qual é a verdade presente de Deus hoje? Qual é o recado que Deus tem para dar para você? Bom, para chegarmos nesse recado, vamos voltar lá para João na ilha de Pátimos. Então abra sua Bíblia em Apocalipse no capítulo 4, ou 3. Apocalipse capítulo 3. Os capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse, eles registram sete cartas que Deus enviou à igreja. Essas sete cartas foram endereçadas a igrejas que existiam nos dias de João. Elas estavam lá na Ásia Menor. Não eram as únicas, haviam várias, mas o Espírito Santo pinçou de todas as igrejas que haviam sete. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O Espírito Santo orientou João a escrever cartas para esses endereços. E você sabe que o livro do Apocalipse, escrito por João, finalmente não tinha papel, era um pergaminho ou era um papiro. Estas, esse livro com 22 capítulos que você tem hoje, foram preparadas sete cópias do livro. E uma cópia foi levada para Éfeso, uma cópia para Esmirna, uma cópia. Assim as primeiras sete, os sete exemplares do Apocalipse foram endereçados às sete igrejas. Por que Deus orientou João a escolher estas sete igrejas? Porque elas estavam vivendo situações diversas que representariam sete fases pelas quais passaria o povo de Deus ao longo da história. Você tem que gravar isso, porque se você não gravar, você nunca vai entender os capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Vou repetir, por que Deus orientou João a escolher estas sete igrejas dentre todas as que haviam naquele período? Porque estas sete igrejas estavam vivendo situações que representariam o estado da igreja de Deus em sete períodos da história, da primeira vinda até a segunda vinda. Então, a primeira carta é endereçada a Éfeso. A vida espiritual de Éfeso era um retrato do que seria a vida espiritual da igreja de Cristo no primeiro século. Como era a igreja de Cristo no primeiro século? Quem eram os membros desta igreja? Pedro, Paulo, Tiago, Felipe, André. Você acha que esta igreja era uma igreja boa? Tinha poder nesta igreja? Tinha ensino? Era uma igreja fortíssima, porque os membros dela eram os próprios apóstolos de Cristo, com exceção de Judas. E se não bastasse aqueles onze heróis da fé, Cristo foi lá na estrada de Damasco e chamou mais um. Chamou quem? Paulo, o apóstolo dos gentios, o homem que mais escreveu no Novo Testamento. Esta era a igreja de Éfeso. A doutrina era pura, a fé era pura, era uma igreja missionária, os irmãos eram unidos. Esta igreja testemunhou a descida da chuva temporã, o batismo do Espírito Santo em Atos 2. Quando num só dia, quantas pessoas eles batizaram? Quantas? Três mil. Depois a igreja cresceu para cinco mil. E no final do primeiro século, já se falavam em cem mil cristãos. Essa é a igreja de Éfeso. É importante estudar a história de Éfeso? É. Há lições espirituais a serem aprendidas? Há. É a verdade presente? É ou não? Não. Não é? Porque Éfeso falava da igreja no primeiro século. Esta igreja, então, começa com a crucifixão e a morte de Jesus, ano 31, e se estende até o ano 100. Por que ano 100? Porque por volta do ano 100, vai morrer o último dos doze. Quem morre? João. Aonde ele morre? Alguém disse na ilha de Pátimos. João não morre na ilha de Pátimos. João é liberto da prisão de Pátimos, vai para Éfeso. Lá em Éfeso, ele escreve o Evangelho de João, as cartas de João, e lá em Éfeso ele vai morrer, por volta do ano 100. Morre o último apóstolo, acabou a igreja de Éfeso. Agora vem a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é caracterizada por um período de perseguição. É verdade que os apóstolos já haviam começado a ser perseguidos? A perseguição já havia se iniciado nos tempos apostólicos, mas agora com Diocleciano e Galério, os imperadores romanos, a perseguição aumentou. Então, a carta Esmirna é endereçada para uma igreja que estava vivendo momentos de perseguição. Uma igreja perseguida, onde os cristãos eram lançados no Coliseu Romano, as feras. Os cristãos tinham que fugir para salvarem a vida. E essas perseguições duraram até depois do quarto século, quando finalmente um imperador se converteu ao cristianismo. Qual o nome dele? Constantino. Foi uma falsa conversão, mas finalmente ele parou de perseguir os cristãos. Então, você vai do ano 100 até o ano 313, com Esmirna. E por que 313? Porque aí é assinado um edito de tolerância. Um tratado foi assinado, dando aos cristãos o direito de adorar em liberdade. E a religião cristã agora é oficial no Império Romano. Então, era a mensagem para a igreja de Esmirna, tem a ver com a igreja do segundo século, do terceiro século. Chegamos a Pérgamo. Saímos de 313, do edito de tolerância, e nós iremos até o ano 538. O que acontece em 538? Começa a supremacia papal. O primeiro papa começa a ter agora, não apenas poder religioso, poder político. Começam os 1260 anos de supremacia papal. Estamos em Pérgamo. Vamos sair para Tiatira. Tiatira chega quando? Tiatira chega com Martinho Lutero, a Reforma Protestante, 1517. Então, de 538 até 1517, foi a igreja de Tiatira. Agora houve uma mudança na história, porque Deus levantou um monge agostiniano, chamado Martinho Lutero, e esse homem sozinho, abalou os alicerces da igreja romana, pregando aquilo que ela não estava pregando, denunciando suas heresias, e o ponto máximo dessa denúncia foi quando Lutero escreveu num papel as 95 teses contra a venda de indulgências e pregou isso lá na porta do castelo de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517. Mudamos de igreja. Chegamos à Filadélfia. É isso? Éfeso, Esmira, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Sardes. 1517, começa Sardes. Reforma Protestante, Martinho Lutero, começou a Reforma, mas a Reforma arrefeceu e os reformadores acabaram perdendo o seu poder. A mensagem se diluiu, muitas igrejas começaram a surgir e nós iremos então de 1517 até 1798. O que acontece em 1798? O Papa é preso. A maior autoridade religiosa do mundo é presa. O homem que coroava os reis da Europa é preso. Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte, levado para ele de Santa Helena, desterrado, e lá morre o Papa. 1798. Terminamos a quinta igreja. Chega a sexta igreja. Esta vai de 1798 até 1844. O que acontece em 1844? Termina a profecia das duas mil e trezentas tardes e manhãs. Jesus muda de ofício no Santuário Celestial. Começa o juízo de todo ser humano. Terminou então a fase da sexta igreja. E agora chegamos em Laodiceia. E porque o juízo começou em 22 de outubro de 1844, é por isso que a sétima igreja se chama Laodiceia. Porque a palavra Laos quer dizer povo, e de Céia vem de dikaios, de justiça, de juízo. É o povo do juízo. É o povo julgado. Então, nós somos a igreja de Laodiceia, que começou em 1844, com a transição de Cristo no Santuário Celestial, e agora vai até o regresso de Cristo a essa terra. Há uma oitava igreja no Apocalipse? Não. Estamos vivendo o período de Laodiceia desde 1844. E ele vai durar até que Jesus volte. Quer dizer que não há uma oitava igreja e não há uma oitava mensagem. Então, a igreja de Laodiceia que existia lá, nos dias de João, na Ásia Menor, ela vivia uma situação parecida com a situação que viveria a igreja de Deus de 1844 até a volta de Jesus. E quem é que está vivendo nesse período? Nós. Então, qual é a verdade presente de Deus? A mensagem à Laodiceia. Então, qual é o recado mais urgente que Deus tem para dar ao seu povo hoje? A mensagem de Laodiceia. Bom, depois dessa enorme introdução, vamos ao texto bíblico? Adoro introduções, né? 15 minutos. Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. Aí você encontra a mensagem à Laodiceia. Verso 14. Apocalipse 3, 14. Mas eu prometo não passar das três. Vai ser rápido. Não, a gente não vai nem até 11 e meia. Apocalipse 3, 14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Então, é para nós a mensagem. O que o anjo diz? Isto diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Quem é esse? Hã? Jesus. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o amém. Ele é o princípio da criação de Deus. Espera aí, Jesus foi criado? Não. Ele é o princípio porque Ele estava no princípio. Ele criou junto com Deus. Jesus não foi criado. Jesus é Deus. Deus é eterno. Deus sempre existiu. Verso 15. O que Jesus diz então para mim e para você hoje? Conheço o quê? As tuas obras. Que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno. E não és frio e nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Qual é o estado de Laodiceia? Mornidão. O que que é morno? Não é quente nem frio. O que que é morno? Tudo está bem. Estudou a lição hoje? Não. Ah, está bom. Leu a Bíblia? Li. Está bom. Foi a igreja sábado? Não. Está bom. Fui sair antes. Fui chegar atrasado. Está bom. Tudo está bom. É o estado de mornidão. Mornidão significa indiferença religiosa. Tanto faz. Indiferença religiosa. Nada pior do que a indiferença. Quem dera, disse Cristo para Laodiceia, você fosse frio ou quente. Quem dera você estivesse em algum extremo. O pior é que você é indiferente. E por que você é indiferente? Jesus apresenta o motivo. Verso 17. Como dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tem o quê? Falta. E não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Qual é o problema da indiferença de Laodiceia? Ela acha que é rica. Ela acha que tem tudo. Isso é tão forte que eu participando uma vez de um concílio de líderes de nossa igreja, quando eu disse que os 144 mil eram pessoas leais a Deus, de qualquer religião, eu quase fui apedrejado, porque alguns achavam que 144 mil tinha que sair de dentro do adventismo. Não! Os 144 mil saíram de dentro da igreja divina. Irmãos, quem te ensinou isso? Os 144 mil serão todos os fiéis, leais a Deus no tempo do fim, não importa a sua origem. São aqueles que estavam em Babilônia e que na hora undécima aceitaram o último convite de Deus. Eles também pertencerão aos 144 mil. E é claro que dentro do movimento adventista também haverá pessoas que vão participar dos 144 mil, mas você percebe o grau de autossuficiência que às vezes temos? Rico estou e abastado. E de nada tenho falta. O problema da igreja é que ela não percebe a sua real situação. E qual é a real situação? Jesus declara, nem sabe que tu és. Quatro expressões. Quais são as quatro expressões? Miserável, pobre, cega e nu. Toda vez que eu leio essa carta, laodiceia, e eu lembro dessa palavra nu, essa palavra me remete ao Gênesis. Quando Adão e Eva perceberam que eles estavam nus. E quando é que eles perceberam que eles estavam nus? Quando eles comeram do fruto que era proibido comer. Há uma lição muito especial aqui que você deve aprender. Quando Adão e Eva participam do fruto, eles perceberam que eles estavam nus. A palavra hebraica é a palavra arumim. Nus. Mas arumim é a raiz, tem em sua raiz hebraica a palavra arum. E ela aparece mais uma vez em Gênesis 3. E sabe aonde que ela aparece? No verso 1. quando Gênesis 3.1 diz que a serpente era a mais sagaz de todos os animais. A palavra traduzida por sagaz é arum. E quando Adão e Eva comendo fruto, eles se tornam arumim. Eles foram criados iguais a Deus, mas o pecado os tornou iguais a quem? A serpente. A serpente era arum. O homem se tornou arumim, parecido com a serpente. Porque desobedeceu a Deus. O homem percebeu que estava nu. Agora vem Cris e diz para nós, para a igreja de Cris ciúma do ano 2023. Você se acha rica e abastada? Você nem sabe que você é nu? Você é cega? Você é pobre? Eu li aqui uma versão, né? Desgraçada, sem graça. vez por outro encontro algum irmão ou irmã que me procurou e disse pastor Arilton, eu estou tão triste com a nossa igreja. Eu disse, por quê? Pastor, a nossa igreja está tão fria, a nossa igreja as pessoas não se envolvem, sábado é cheia a igreja, mas domingo e quarta não tem ninguém, só uns gatos pingados, o coitadinho do irmão que vem no culto é chamado de gato pingado na quarta, né? Acho que gato pingado é quem ficou em casa, né? Quem veio é o que está procurando, né? Eu disse, eu digo sempre a esses queridos, não se preocupa, isso não pode nos assustar, porque se fosse diferente, nós não seríamos laudiceia, se fosse diferente, não estaríamos vivendo o último período antes da volta de Cristo, a igreja vai continuar sendo morna, o grande desafio nosso é estarmos vivendo o período de laudiceia, mas não termos o espírito laudiceano, esse é o grande desafio, você não vai sair do período de laudiceia, você não vai sair da época de laudiceia, mas você não pode ser laudiceano, você não pode ter a mornidão característica de laudiceia, e como você escapa dessa mornidão? primeiro passo, percebendo a sua real condição, e qual é a sua real condição? Você está nu, você se parece com a serpente, esse estado de mornidão te afasta de Cristo e te aproxima do mal, e qual é o remédio? O bom é isso, não é? Cristo ele apresenta o problema, mas ele já dá o remédio, e agora vem o tríplice remédio, acompanha comigo a leitura, qual é o tríplice remédio que Jesus nos oferece? Verso 18, aconselho-te que de mim compres, primeiro o que? Ouro, refinado aonde? No fogo, para você se enriquecer, roupas brancas, vestes brancas, a fim de que vistas, para que não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os teus olhos com o que? Com colírio, para que você veja, então você está no estado de mornidão, você está nu, parece com a serpente, mas eu tenho um remédio para você, é um tríplice remédio, primeiro, aconselho que de mim você compre o ouro refinado pelo fogo, o que que é o ouro, o que representa a expressão ouro refinado pelo fogo, representa a fé e o amor, então o primeiro remédio para acabar com a mornidão de Laodiceia, é você possuir fé e possuir amor, interessante né, a fé se materializa no amor, nós acreditamos que Deus existe e aqui estamos na casa dele para adorá-lo, a fé se materializa e nós o adoramos porque nós o amamos, você precisa ter fé como cristão, você precisa agir pela fé, mas pastor o que que é fé, bom, a melhor definição é Paulo quem dá aos hebreus, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vêem, então você espera que vai acontecer como nós esperamos a volta de Jesus e a convicção de fatos que não se vêem, você vê aquilo que as pessoas não veem, vou dar um exemplo, estamos estudando na lição da escola sabatina, essas duas semanas diz-me de oferta, ninguém entende como alguém pode prosperar mais dando 10% de diz-me ainda oferta para Deus, ninguém entende isso, como que você pode prosperar se você está tirando, isso é viver pela fé, então a gente diz-me oferta porque nós acreditamos no invisível, acreditamos que quando eu sou fiel dizimista e ofertante, Deus não vai deixar que a minha conta da farmácia chegue, Deus não vai deixar que a minha família adoeça, Deus vai me ajudar de várias formas e ele vai honrar porque eu estou sendo fiel a ele, isso é viver pela fé, quantos aqui quem sabe perderam um bom emprego por causa do sábado, alguns poderiam dizer, isso é loucura, você vai deixar de ganhar esse salário por causa do sábado, alguns até dizem assim, pede lá autorização seu pastor, como se a gente pudesse autorizar alguém a quebrar o mandamento, mas você vai, você vai e perde o emprego, você vai e gasta seis, sete anos para se formar em uma graduação, você não pode fazer um curso de pós porque cai no sábado no sábado mas você vai, você vai avançando em fé porque você acredita no invisível, você acredita naquilo que ninguém está vendo, isso é viver pela fé, agora pastor, como é que eu posso crescer em fé? Porque quando eu olho para a Bíblia e encontro Daniel, José, Paulo, como que eu posso crescer em fé? Fé é um músculo, o músculo tem dois caminhos, ou ele se fortalece e se desenvolve ou ele atrofia, fé é isso, ou ela se desenvolve ou ela atrofia, como que você desenvolve o músculo? Meditando todo dia de manhã cedo, vou caminhar em meditação dez quilômetros para fortalecer o meu pulmão, eu vou fazer trinta abdominal aqui na mente, vai funcionar? Não, a fé é um músculo, quer crescer em fé? Exercite-a, e como você exercita? Começando com as pequenas coisas, porque Deus vai dando todo dia oportunidade a você para você viver pela fé, e quando você se agarra a todas as oportunidades, por menores que sejam, para exercer a fé, Deus vai te dando mais condições, Deus vai te ajudando mais, e quem sabe um dia você chegue ao ponto de Abraão, onde Deus diz assim, pega o teu filho, vá lá e sacrifica ele para mim, Abraão foi lá e sacrificou, porque Abraão tinha fé, Abraão pensava, se eu vou matar, porque Deus vai ressuscitar, ele é o dono da vida, mas Deus foi tão bondoso que nem deixou que ele matasse, isso é fé, Abraão é o pai da fé, Abraão não perdeu a chance de acreditar em Deus, e chegou um ponto que Deus pôde prová-lo ao máximo, agora, você tem as provações diárias e você resiste a ela, você não abraça essas provações no sentido de não permanece leal, você não aproveita essas oportunidades, como que a fé vai crescer? Ela não vai, ela não vai se desenvolver, então todos os dias Deus vai dando para nós oportunidades, para que chegue o momento que você possa crescer, crescer em fé, é isso que Deus deseja para nós, a fé é um músculo, tem que ser exercitada, o amor, João 13, 35, Cristo falou assim, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver desamor uns para com os outros, sabe qual é a prova máxima do nosso discipulado? É quando nós amamos o próximo, agora quando falamos em amar o próximo, não é você amar aquele que é fácil de ser amado, é você amar aquele que você acha que nem merece nada, é quando você tem que amar e ama aquele que você acha que não merece amor, essa é a grande questão, porque tratar bem os amigos é fácil, quero ver tratar bem os inimigos, porque ser gentil com quem é gentil com você é fácil, quero ver você ser gentil com quem é bruto com você, com quem é deselegante com você, com quem fala mal de você, é aí que você exercita o seu amor, então nós temos que amar as pessoas, nós temos que respeitar as pessoas, nós temos que tratar bem todas as pessoas, é assim que nós seríamos conhecidos como cristãos, é fácil isso? Não é, um dia, eu não sei se contei para vocês aqui, mas um dia eu estava passando numa máquina de raio-x no aeroporto, e tinha ali umas quatro, cinco pessoas na minha frente, e eu estava esperando a minha vez de passar no aeroporto, aí de repente chegaram uns quatro, cinco jovens que conheciam o primeiro da fila, e foram lá conversar com ele, e acabaram ficando ali na fila, e eu pensei, mas a fila tem poucas pessoas, e esse povo vem furar a fila, esse povo não tem vergonha de furar a fila, e do outro lado da máquina tinha um policial com os braços cruzados, e eu pensei, e aquele lá, está fazendo o que aqui? Não devia estar pondo ordem na casa, será que ele não está vendo o povo furando fila? Pois, deixa eu passar na máquina, eu vou lá falar com ele, vou fazer uma pergunta só para ele, escuta, o senhor trabalha aqui no aeroporto? O senhor é funcionário aqui? Por que está todo mundo furando a fila? Ali o senhor não fez nada? E eu aqui, planejando, aí passei na máquina do raio-x, e fui lá, em direção ao policial, eu cheguei perto dele, ele olhou assim, pastor Arilton, aí o que eu falei? Pois não, e que possa ser útil, o senhor é uma pessoa tão distinta, eu acompanho o senhor, os seus programas, eu vi o senhor lá, estava só esperando o senhor chegar para falar com o senhor, se ele esperasse dez segundos, eu teria perdido um amigo, você percebe como a gente tem que ser cuidadoso? Como a gente tem que tratar bem todo mundo? Como o amor tem que ser disseminado? e a gente nunca perde por isso, Deus diz assim, olha, eu vou dar para você um ouro, sabe o que é ouro? É a oportunidade de você crescer em fé e amar o próximo, isso vai mudar a sua vida, vou dar uma dica ao contrário, quer ter um câncer? Levanta a mão, quem quer ter um câncer? Ninguém quer ter? Quer ter um câncer? Não perdoe as pessoas, seja sempre ranzinza e seja sempre de mau humor, pague na mesma moeda, trate bem quem te trata bem, em poucos anos você vai ter um câncer, isso é religião, isso é cristianismo, Jesus quer que a igreja seja rica, então dá ouro para nós, fé e amor, mas Jesus faz uma segunda coisa, ele dá um segundo remédio, eu vou dar para você versos brancos, você está parecendo a serpente, você está nu, eu vou cobrir você com versos brancas, o que representam as versos na Bíblia, as versos brancas, a pura justiça de Cristo, ou seja, você é sim pobre, cego, miserável, nu, você é tudo isso, isso é verdade, mas eu vou pegar as versos puras e santas que eu conquistei pela minha vida santa, por ter vivido na terra 33 anos e nunca ter pecado, pela justiça que eu tenho, eu vou pegar essa veste e eu vou colocar sobre você, e quando eu colocar a minha veste sobre você, e você for parar no juízo, porque você é a igreja do juízo, é laodiceia, quando você for julgado no tribunal, o promotor que é o próprio Satanás, de acordo com Apocalipse 12, 12, o acusador dos irmãos, quando ele disser que você tem que ser condenado porque você é pecador, e ele tem razão porque você é, mas o juiz vai olhar a veste branca de justiça que eu vou colocar sobre você, e é por causa dessa veste que você vai ser absolvido, não é nada que você tenha, não é nada que você faça, é a veste que você vai usar a partir de agora, eu vou dar para você a minha justiça, e Cristo não pode ser condenado, e como Deus não condena Jesus porque ele é santo, você é salvo por tabela, você é absolvido não por sua justiça, mas pela justiça dele, isso é justificação, é Deus pegar tudo que é mal em você, todas as suas más obras, e trocá-las pela veste branca da justiça dele, então nós somos salvos, não porque somos bons, mas porque ele é bom, nós somos salvos porque o seu pecado sai para que entre a pureza dele, nós somos salvos porque Cristo pagou o preço do nosso pecado, nós somos salvos porque nós somos pecadores e merecíamos a morte, mas ele já morreu a morte, e é por isso que você não tem que morrer, isto é as verses brancas que é o segundo remédio ao laudicenia, mas tem ainda um terceiro remédio, e com isso eu termino, qual é o terceiro remédio? Colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas, o que simboliza o colírio de Apocalipse 3, 18? o Espírito Santo, colírio é o discernimento espiritual que nos habilita a caminharmos nessa vida, é o Espírito de Deus que nos é prometido todos os dias, sem o qual você não deve sair de casa, a primeira tarefa nossa como cristãos, a primeira tarefa do dia deve ser clamar pelo batismo do Espírito Santo, não saia de casa sem clamar pelo batismo do Espírito, esse é o colírio para que você veja, é o remédio dado a laudiceia, nós precisamos desse colírio, nós precisamos desse Espírito, porque é esse Espírito que nos fala, que nos orienta, que nos adverte, que nos conforta, ele é o consolador, é ele que vai estar sempre ao lado em todos os momentos da nossa vida, é ele que vai te abençoar, ele que vai te usar, ele que vai te fortalecer, não saia de casa sem esse colírio, e então Jesus conclui a sua carta, dizendo para laudiceia, depois de oferecer o tríplice remédio, verso 19, eu repreendo e castigo a todo quanto os amo, se pôs zeloso e faz o que? Arrepende-te, te arrepende das coisas que você fez, e eu termino com o verso 20, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele comigo, o grande problema de laudiceia é que Jesus está do lado de fora, o grande problema de laudiceia é que Jesus continua fora, ele não está dentro, esta porta de apocalipse pode ser comparada a porta do coração, que deve ser aberta para que Jesus entre, eu estou à porta e bato, aí vem a condição, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, porque Jesus não força ninguém a nada, quem tenta forçar as coisas é o diabo, Jesus só apela, fala consciência, admoesta, convida, mas ele não força nada, então eu estou à porta e eu vou bater, se ouvirem, se abrirem, eu entro, e se Cristo não entrar, você continuará sendo apenas um rótulo, um invólucro, um pacote, que dentro não tem nada, como disse Cristo dos fariseus, sepulcros caiados, sepulturas bonitas por fora, mas um defunto apodrecendo lá dentro, somos nós sem Cristo, não existe pior testemunho para o cristianismo do que um cristão sem Cristo, não existe, porque em nome de Cristo se cometem as maiores atrocidades, em nome de Cristo se machuca muito mais, não existe nada pior do que um cristão sem Cristo, então Laodiceia, eu e você, não podemos deixar Jesus lá fora, mas nós temos que abrir a porta do coração para que ele entre e ele tome a refeição conosco, pastor, na prática, o que é abrir a porta então? É você deixar que o controle da sua vida nas mãos dele, é você deixar que a palavra dele oriente você em todas as coisas, é você buscar ser leal em tudo que você sabe, como disse Paulo, que um dia abriu a porta do coração, não vivo mais, o que? Eu, mas Cristo vive em mim, exemplo de alguém que abriu a porta, não vivo mais eu, é Cristo que vive quando termina a carta Jesus falou assim a todo aquele que vencer vai sentar no trono comigo assim como eu venci e me sentei no trono com meu pai aqueles que abrem a porta e deixam Jesus entrar um dia eles vão se assentar no próprio trono de Cristo já pensou que promessa nós nos assentaremos no trono de Cristo assim como ele venceu e se sentou no trono do pai não existe lugar mais especial por isso abramos nosso coração nessa manhã e deixemos que Jesus seja o senhor de nossas vidas lembre-se você não consegue escapar do período de Laodiceia da igreja de Laodiceia mas não seja você um Laodiceano